Oh, caramba, cedo que pare, eu não pare Oh, caramba, cedo que pare, eu não pare Cedo que pare, eu não pare Ah, caramba, cedo que pare, eu não pare Cadê o meu sábado, amém, amém Cadê o meu sábado, 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 amém Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL